Voltamos e agora nós iremos falar sobre Libras. E para isso, eu estou com a tia Miriane Lobo e com a tia Tairine. Sejam muito bem-vindas ao Pequeno Star. Tia, como surgiu a ideia de aprender Libras? Então, Luísa, primeiramente quero agradecer pelo convite. Então, vamos lá. Eu sempre tive interesse por algo novo, né? E daí, o pessoal da minha igreja começaram a fazer Libras, algumas pessoas me convidavam, né? E daí eu comecei a entender que era necessário a gente aprender, porque hoje a gente vê que os surdos estão necessitando de ajuda, né? E às vezes a gente precisa entender a linguagem dele para saber se comunicar, né? A gente precisa incluir. Então, eu preciso estar por dentro, porque se surgir um aluno na minha sala que seja surdo, como que eu vou me comunicar com ele, né? Então, eu sempre gosto de buscar coisas novas para apresentar para os meus alunos. E foi por isso que eu dei até a ideia de trazer para vocês, porque eu acho que é o meio mais importante os alunos também estarem por dentro, né? E de incentivar também, e de fazer amigos, né? Então, eu creio que é algo bem interessante para trazer para vocês e para mim, né? Uma novidade bem legal. Bem legal mesmo. E, Tia, esse mês tem uma data comemorativa, né? O Dia do Surdo. Conta um pouquinho para a gente. Então, é prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E, sim, esse mês nós temos duas datas muito importantes para a comunidade surda, que é o dia 26 de setembro, que é o Dia Nacional do Surdo. E o dia 30 de setembro, que é o Dia Mundial do Surdo. É uma data muito importante, né? Para a gente divulgar a Libras, que é a língua do surdo, né? Que é reconhecida através da Lei 10.436. E, também, a gente está em contato com a comunidade surda, entender quem é esse surdo, quais são as dificuldades que eles enfrentam. Então, nessas datas, a gente pode refletir sobre todos esses temas, né? E divulgar e propagar a língua brasileira de sinais. E, Tia, conta um pouquinho o que você está achando dos alunos com essas novidades de Libras. Então, eles estão super animados, né, Luísa? Luísa, que dica, né? Então, eles todos os dias, né, Luísa? Me barram na escola, eu passo pelos corredores, já começo a fazer um oi, bom dia. E o tempo todo, então, eu vejo um interesse muito grande, porque a turma do quarto ano é uma turma que tem muito interesse, né? Em querer coisas novas. Então, quando eu apresentei para vocês um oi de primeiro, vocês já queriam mais e mais. E eu fico assim, meu Deus, você tem que dar mais para eles. Então, eu fico muito feliz mesmo por essa dedicação e essa vontade de vocês quererem aprender, né? Isso é bom para a gente, é bom para a escola e bom para o futuro, né? Para os surdos, para a gente saber se comunicar. Vai que a gente encontra um surdo na rua, né? Pelo menos a gente vai saber como falar com eles. Quando a Tia chega na sala, todo mundo. Conta para a gente onde tem Libras. Então, eu trabalho no Instituto Federal Fluminense e lá a gente oferta um curso de Libras, que as matrículas começam no início de todo ano, a gente tem matrículas lá e o curso é aberto à comunidade. Qualquer pessoa da cidade pode estar se matriculando e concorrer à vaga para esse curso. Tia, agora deixa um recadinho para a gente em Libras. Muito obrigada por vocês terem vindo. Foi um prazer. Eu que agradeço. Tchau. E tchau, gente. Tchau.